Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode mudar a senha do Facebook e desconectar de outros dispositivos É muito rápido, é muito fácil, então primeiramente você vai estar entrando no aplicativo do Facebook Você vai estar logando na sua conta e aqui em cima você vai clicar nessas três linhas aqui de cima, certo? No meu caso eu já estou aqui nas três linhas e feito isso você vai arrastar aqui para baixo, lá para baixo mesmo E você vai clicar aqui em configurações e privacidade e após isso em configurações na primeira opção Beleza, entrando aqui em configurações e privacidade você vai vir aqui na segunda opção, certo? Embaixo de informações pessoais e da conta, aqui em senha e segurança, você dá um clique em cima novamente E aqui ele vai estar te dando algumas informações aí, certo? Você vai estar arrastando para baixo até você achar essa parte aqui, alterar senha, certo? É a opção que interessa a gente, vai dar um clique em cima também E aqui você vai colocar a sua senha atual e embaixo a nova senha que você quer E em seguida você vai redigitar a nova senha que você colocou aqui em cima Beleza, eu já coloquei aqui a minha senha antiga e aqui embaixo a minha senha nova E novamente eu redigitei a minha senha, certo? E agora eu cliquei aqui em atualizar senha Beleza, a minha senha já foi alterada E aqui ele está falando que se você acha que alguém pode saber sua senha antiga É legal você desconectar de todos os telefones e dispositivos aqui da sua conta Que é o que a gente quer, certo? Então aqui você tem duas opções, né? Uma delas é permanecer conectado E a outra é verificar os outros dispositivos que você está conectado Para você desconectar deles, certo? A gente vai estar marcando essa opção e clicando em continuar Após isso ele vai estar te mostrando todos os dispositivos que estão conectados na sua conta Eu vou ter que estar borrando aí por questão de segurança Mas você vê se tem algum login estranho, certo? E caso tenha, é legal você estar desconectando esse login aí Caso você queira desconectar de todas as sessões É só você clicar aqui em sair de todas as sessões Que todos os outros dispositivos logados na sua conta já vão ser desconectados Agora, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma Eu peço que você deixe o like Que se inscreva no canal Porque ajuda muito E faz com que esse conteúdo aqui chegue para outras pessoas também